Olá, bom dia! Começa a partir de agora o nosso programa aqui pela TV em Tempo, são 11 horas. Para você que vai quer ligar, para você que quer acompanhar o nosso programa, que vai interagir com o nosso programa, é só anotar esse número, WhatsApp 99207-0090, ou você também pode ligar para 3307-3951 ou ainda 3307-3952 e vamos direto falar de um assunto que está assim, pegou Manaus de surpresa com toda essa chuva desde a madrugada. E na forte chuva dessa noite, as ruas da cidade, para você que está acompanhando aí, viu, né? Ficaram alagadas, foram registradas uma ocorrência até de desabamento de uma parede de uma casa aí no bairro Terra Nova 3. Infelizmente, uma adolescente morreu depois que a parede caiu em cima dele. Que fatalidade, né? Segundo a Defesa Civil, já choveu aí 58,8 milímetros nas últimas 24 horas. Uma chuva que não para, que não cessa e que tem trazido aí alguns transtornos para as cidades, para as comunidades, para o centro da cidade, para todos os locais, todas as localidades de Manaus. Pessoas que estão aí meio preocupadas até porque quem dirige fica preocupado, né? Afinal de contas, quem está andando pedestre, as pessoas que têm que ir em casas, principalmente em áreas que oferecem risco, também estão super preocupados com essa situação aí da chuva. Deixa eu colocando essas imagens para mostrar para vocês em relação a esse desabamento. Olha essa árvore no chão, gente. Já imaginou? Você sabe que está chovendo? Você sabe que está acontecendo essa chuvarada toda. E aí, de repente, os moradores no bairro Terra Nova acordam e vêem uma situação como essa. Ou no Santeteu vindo com aquela árvore que caiu, que nós estamos mostrando agora. Ou, infelizmente, aí no bairro Terra Nova, com esse rapaz que veio a falecer, com a parede que caiu sobre esse rapaz. Gente, gente, olha aqui, olha, é uma coisa muito triste. Eu gostaria de abrir, eu gostaria de abrir, assim, esse programa já com aquele, né, com aquela alegria que o Agora tem. Mas é difícil quando nós vemos uma situação como essa e já começamos com uma ocorrência como essa. E aí, quando se fala em adolescente, é o coração ficar doendo mesmo. Uma adolescente de 14 anos, aí que morreu nessa madrugada, depois que a parte da casa onde ele morava desabou. Que é esse que eu acabei de mostrar aí no Terra Nova 3. Ele, infelizmente, estava naquele momento, no local de não imaginar que fosse acontecer uma coisa como essa. Mas, infelizmente, é o que aconteceu. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juliano Couto, que esteve mais cedo lá no local, acompanhando a situação. E ele traz os detalhes agora. Nós estamos aqui na rua Pauini, Terra Nova 3, onde, por volta de 5 horas da manhã, aconteceu essa tragédia. Foi aqui, ó, nessa casa, aqui próximo à pista, desabou aqui essa estrutura da casa. E aqui dentro, três crianças estavam dormindo. Um adolescente de 14 anos e duas crianças de 4 e 3 anos de idade. Os três eram irmãos. E aí, no momento da chuva, a mãe deles, que trabalha com o café da manhã, acordou cedo pra sair, né, pra trabalhar. E aí, ela retirou as duas crianças menores de 4 e 3 anos e levou pro quarto. E o adolescente de 14 anos permaneceu aqui. Como era uma área em que havia muito barro, com a chuva, né, esse peso acabou cedendo. E aí, atingiu o adolescente de 14 anos. Ele ficou soterrado. O pai dele, olha aquela porta ali, tem um frise ali. O pai dele ouviu o barulho e aí se aproximou do local. Quando percebeu que o filho estava soterrado, ele pediu ajuda dos vizinhos. Ele foi trazido aqui pra parte de cima da casa, essa parte de cima da rua. E os vizinhos falaram que chegou a receber, inclusive, massagem cardíaca. O SAMU foi chamado, mas quando chegou aqui no local, foi constatado o óbito e o corpo foi removido pelo IML. Essa outra casa aqui do lado, de acordo com a Defesa Civil, também está comprometida e a família já foi retirada do local. Desce muita água nessa parte aqui da rua. E por isso, essa outra casa aqui ao lado, as famílias também já foram retiradas. De acordo com a Defesa Civil, aqui nesse local, nos últimos oito meses, três casas já desabaram. Infelizmente, acabou acontecendo mais uma tragédia aí, vitimando esse adolescente de 14 anos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Juliana, que daqui a pouquinho está de volta aí do bairro Novo Israel, trazendo outras informações sobre essa chuva que cai na cidade e sobre alguns desabamentos. Essa situação triste, né, que nós estamos acompanhando já desde cedo aqui na redação da TV em Tempo. E falando desse rapaz, meu Deus, fiquei assim agora pensando na mãe desse rapaz, né, com três crianças, tiro duas crianças daquele local. Não, gente, eu estou, não sei você, mas eu estou toda arrepiada aqui só de pensar numa coisa como essa, porque uma mãe, quando ela está no quarto, ela já pensa naquela proteção dos filhos. Sabe aquela história que mãe dorme até no chão, mas os filhos têm que dormir direitinho no colchãozinho, com cobertor, por mais simples que seja, mas tem aquele cuidado, né, aquela coisa do amor da mãe. E aí a mãe vai tirar aquelas duas criancinhas pequenininhas daquele local, talvez estivessem um pouco apertados, e coloca no outro local. E o rapaz, como é um adolescente, às vezes é maior, continuou. Agora, imagina uma mãe se deparar com uma situação como essa. Acordar e ver uma situação como essa, porque quando eu vi as imagens agora, nesse momento, nas imagens que o Juliano mostrou pra gente, você vê um buraco aí, nesse ponto aí que vocês estão vendo. Imagina um adolescente nesse local, dormindo tranquilo, uma família tranquila, não importa se a casa é uma casa simples, isso aí é o que menos importa. O que importa é que existe uma família ali dentro, e se tem amor, se tem essa família, essa família aí precisa, assim, realmente de muito cuidado, de muito carinho aí da comunidade, porque uma situação dessa não é fácil, né, quem perde um filho é que sabe a dor da perda de um filho, e principalmente numa situação como essa. Eu fico triste já começar o programa agora, mostrando essa situação, principalmente de morte de um rapaz, porque eu vejo, assim, que a maior, a pessoa que vai mais sofrer nessa história toda vai ser a mãe desse garoto, vai ser a mãe dessas crianças que estavam no local. Nossos sentimentos aqui do agora, a toda a família desse rapaz. De verdade, de verdade, estamos muito sentidos mesmo com essa história. E falando em chuva ainda, em toda essa situação da chuva que cai desde cedo em Manaus, causando alguns transtornos para todos. Imagina só que isso também aconteceu até no aeroporto, verdade. Aí na manhã desta quinta-feira, a pista do aeroporto Eduardo Gomes, como você está vendo aí nas imagens, amanheceu completamente molhada, gente. E aí, segundo a infra-aero, apenas um voo da companhia Latam foi atrasado. Entramos em contato com a assessoria da empresa, da Latam, mas não tivemos informações sobre o atraso até esta edição do programa agora. E vamos continuar aí aguardando. Até porque, como, gente, como é que vai sair desse jeito? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, se eu estivesse com a passagem comprada e fosse assim, sabe aquela coisa de realização de um sonho, de viajar, passei um tempão pagando minha passagem, finalmente chegou aí o momento, e houve um atraso, né? É isso, né? Deixa eu só fazer um alerta assim, olha, como nós não temos ainda essa informação da Latam, o que sabemos é que houve um atraso, mas nós ainda não sabemos se já foi resolvida essa situação, se ainda o avião ainda está lá no aeroporto, né? Não sabemos essa informação. Mas, assim, é a questão da segurança. Porque se está chovendo, olha, se quando chove, para eu e você andarmos na cidade, aqui, em qualquer bairro da nossa cidade, já é uma dificuldade, imagina um avião decolar, não tem como, realmente tem que parar, tem que esperar, tem que atrasar e todo mundo, eu sei que vai ter reclamações, né? Porque ainda tem gente que fala assim, nossa, eu deveria estar ali, naquele compromisso, eu marquei o ano inteiro para esse compromisso, eu tinha uma reunião, olha, eu tinha uma família que estava me aguardando, meu amigo, calma, calma, porque o tempo é aquele que quando muda esse clima, quando tem essa chuva, é melhor ficar calma, calma, porque a gente sabe que muitas vezes isso é uma providência divina aí na sua vida, sabia? É claro, porque se você subir no avião, ou se alguém ou a empresa acha que, não, vamos sim, vamos decolar aí com o avião, aí o que acontece? Se decolar com este avião, com certeza pode acontecer algo pior, e não vai ser só uma vida que vai estar em risco, não é uma vida que vai estar em jogo, vão ser todas que estão dentro desse avião, então é uma coisa muito, muito séria. E hoje as notícias aqui não param, muita coisa acontecendo, e a polícia prendeu aí uma dupla ontem, à noite, na zona centro-oeste da capital, com aí mais de um quilo de droga. Gente, olha só, se você vai se meter com isso, muito cuidado. Olha, eu não estou dizendo aqui, nem vou julgar, e nem ninguém vai falar assim, eu faço isso, eu faço aquilo, porque é o correto, cada um sabe o que é certo, o que é errado, e quais são as consequências, isso é fato. Agora, se você vai se meter com algo dessa natureza, com drogas, você tem que saber que você está indo para tudo ou para o nada, entendeu? Ou é para a morte ou não. Isso é uma coisa muito séria. Eles, inclusive, foram presos por tráfico no passado, e pelo visto, decidiram continuar no crime. Vocês entenderam? Eles já fizeram isso, já foram presos, mas aí eu acho que, de repente, eles querem voltar, e fizeram tudo de novo, e quem traz essas informações é o nosso repórter Valdir Adriano. É com você, Valdir. Igor Silva Ferreira, de 20 anos, é considerado um traficante onde mora. Ele reside na Rua 18 do Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Foi lá que ele e o comparsa, Josian Hilário Menezes, de 22 anos, foram presos pela polícia na noite desta quarta-feira. A polícia chegou até os suspeitos depois de denúncias anônimas. Ao chegarem no local, informado pelo denunciante, se depararam com o dono da droga e também pelo suspeito, responsável pela venda do entorpecente. A maior parte do material, um quilo, estava comigo, estava na casa dele. E o restante, as trouxinhas, estava com outro elemento, que na hora da abordagem tentou evadir, tentou correr, mas não conseguiu. No total, foi apreendido mais de um quilo de maconha do tipo skunk, porções de oxi e cerca de R$ 2.500 em notas falsas. A dupla foi apresentada nesta delegacia da zona centro-sul e autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os dois são reincidentes no crime. É isso, não tem jeito. Ou vai ser preso, ou infelizmente vai ser menos uma pessoa no mundo. É o que acontece, porque quando você acha que vai ganhar um dinheiro mais fácil... Gente, aprende aí, olha. É o seguinte, dinheiro bom é aquele trabalhado. Sabe aquele que você trabalha? Que você sua bastante, que você sai de manhã e que você chega à noite em casa cansado, mas com aquele sentimento de dever cumprido. Eu trabalhei, eu vou receber o meu salário pelo meu trabalho, por aquilo que eu fiz. Entendeu? Tem que ser assim. Procura isso para a sua vida, porque uma pessoa que se mexe com drogas, uma pessoa que vende, que é preso e fala assim, não, é que eu vou voltar de novo a fazer a mesma coisa, aí é pedir para acontecer o pior. Ainda nesse momento, foram presos. Até aí tudo bem. Agora daqui para frente, se continua uma história como essa, vai ter uma outra história para contar aqui no nosso programa. E agora deixa eu falar aqui sobre infraestrutura, porque os moradores, as comunidades em peso assistindo o nosso programa. Um grande abraço para todos vocês. E aí sintam-se realmente abraçados e beijados por todos nós aqui do programa agora. Aqui você tem beijo, você tem voz, você tem espaço. Liga para a gente, vamos conversar aqui ao vivo com cada um de vocês. E vamos agora para o bairro São Francisco. Os moradores lá do Beco El Shaddai estão reclamando da falta aí de infraestrutura. E quem traz essas informações é o nosso repórter Vanderlei Modesto. Foi lá conferir a situação e mostra agora aqui no nosso programa. Já comecei mal. Pisando na lama. Nós estamos no Beco El Shaddai, o bairro é São Francisco, zona sul de Manaus. Do meu lado direito, lama. Tudo bem, lama? E aqui um bueiro que mais parece a Cachoeira de Presidente Figueiredo. A céu aberto. Bem aqui nesse lugar, à noite tem uma orquestra sapônica. Aqui, ó. Os sapos e os grilos ficam... Você é sapo, é? À noite aqui. E na verdade isso aqui consta na prefeitura, segundo os moradores, como asfaltado. Tô vendo asfalto de nada ali, ó. É mato, é lixo, é lama. E aqui no meio, ali, como é que fica a situação? Cadê a iluminação pública? Não existe também. Situação difícil. Para os moradores aqui do Beco El Shaddai, do bairro São Francisco. Aqui, tem outro burreiro a céu aberto. Olha aqui, ó. Situação. Como é que fica aqui? E aqui, é a continuidade do Beco. Aqui não tem iluminação pública. Situação difícil. Agora, o que que dizem pra vocês? Não, eles vendem, mas... Só olhar. Só olhar. Deixa aí os... Os... Os trabalhadores, bom e bom. E pega o Beco. Pega o Beco. Esse Beco aqui é o seguinte, esse Beco tá com uns sete meses por aí, que eu fui na Semif, dei entrada num bocado de papel aí, e ficaram naquela enrolada que vai e não vai, que eles ficam naquele jogo, né? Vou fazer e não faz? Vou fazer e não faz. Até que em setembro, eles mandaram a equipe pra cá. Aí, eles concluíram esses tubos. Os bueiros? Foi, esses tubos aí. Daí pra sair lá fora. Aí, deixaram aí aquela porcaria. Aí, pra nós... Nós ainda andava de moto aí. Depois que eles fizeram o bueiro, que tem bem ali no meio, que eu e o vizinho aqui, nós compramos o material todinho da tampa do bueiro, ferro, sejo, cimento, e fizemos. Tá feito lá a tampa. Mas, nem vocês, tá vendo? O outro tá aí. Os outros lá pra frente. Ficou pra fazer bem aí. Foi eu carregando cascalho nesse carro. Você mesmo que tá fazendo as coisas aqui? Isso. Aqui também, ó. Isso aqui tá tudo podre. Tá entupido. Tá entupido o bueiro aqui. Situação e o Beco continua. Aqui é a gente que faz isso aí. Bom dia. Como é que vai? É bom, onde vai? Qual é o seu nome? Antônio Sabino da Silva. Prazer, Bandele, modéstia do programa agora. Me diz uma coisa, Antônio Sabino. Como é que tá a situação aqui, meu filho? Tu já fez a casa dessa altura, que é por causa do Medellagá. É, sim. Aqui é a casa da minha filha, sabe? Mas, assim, a situação toda ainda é essa aí. Aqui não tem melhor. É só que... Olha, graças de Deus aqui. Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Tá certo. Gente, olha aqui, ó. O lixo aqui é assim, porque não entra a casa do lixo. Aliás, não tá entrando é nada aqui. Aqui não entra nem de jegue. Se vier de cavalo, o cavalo ficava atolado bem ali. Aqui, quando chove, fica a pior imundície. O esgoto nunca foi terminado, entendeu? Meu tio que mora nessa casa, ele que vai tirar, desentupir, como o vizinho aí, tirar o lixo daqui de dentro dos esgotos. Eu vejo o beco aqui muito mais estreitinho, que às vezes eles agirem. E o beco é o xadai, simplesmente é esquecido. Que todo dia larga aqui quando chove. Fica igual uma piscina aqui dentro do meu quintal. A minha máquina tem que tirar todo dia daí, porque senão fica nadando aí na... É? É o beco é o xadai, né? É o beco é o xadai. O beco é o xadai aqui no São Francisco. Presta atenção, zona sul de Manaus. Quando eu vejo uma situação como essa, aquela senhora falou agora, né? Quando chove, você precisa ver como fica aqui. Parece uma piscina. Ou seja, hoje com toda essa chuva, com certeza, aquele esgoto a céu aberto se transformou numa piscina. Aí eu pergunto assim, é justo uma coisa como essa? Porque tem que ter uma preparação de forma nenhuma. Tem que ter uma preparação na cidade, gente. A infraestrutura tem que ser levada a sério. Porque a infraestrutura está funcionando mais ou menos no sol. Quando chove, aí você não encontra mais Manaus, não. E principalmente locais como esse. Onde não tem asfalto, não tem recapeamento, não tem meio fio, tem o bueiro sem tampa. Quantas crianças moram nesse local? Eu imagino aí no São Francisco, a criançada em peso deve gostar de brincar aí na rua. Afinal, criança é criança, precisa brincar mesmo. Tem esse momento saudável. Agora, imagina o desespero das mães. Que quando o filho fala assim, mãe, eu posso brincar um pouquinho aí na frente? A mãe, vai lá, meu filho. A gente já não sai muito, já não tem mais como sair, né? Afinal de contas, tudo é um custo, né? Tem dinheiro. Brinca lá, meu filho. Aí tem um buraco daquele, né? Que é aquela história que Deus o livre se cai uma criança naquele buraco, se machuca. E o pior pode acontecer. Mas, enfim, informamos tudo isso para a Seminf, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E aí mandaram para a gente aqui uma nota informando que vai encaminhar na próxima semana uma equipe ao local para fazer um levantamento da situação e inseri-la no cronograma de obras. E, claro, que o Agora vai acompanhar tudo isso. Porque se vai inserir e se vão ter obras naquele local, nada mais justo que o nosso programa acompanhe. E também possa, em determinado momento, dizer assim, olha, parabéns, Seminf. Foi feito aí o trabalho e é isso aí. Porque nós estamos aqui, gente, para ajudar a população. Nós estamos aqui juntos. Sabe aquela história assim, ó? De mãos dadas, todo mundo junto, para que a população seja a maior beneficiada aqui da nossa cidade. Vamos falar assim de outra notícia agora, falar agora sobre polícia? E ontem à noite, a ROCAM prendeu uma dupla que pretendia cometer assaltos na zona centro-sul da capital. Os policiais, muito espertos, né? É verdade. Olhou assim e falou, rapaz, tem alguma coisa acontecendo por ali. Espera aí que já vamos dar uma olhada ali, porque eu estou sentindo que nesse mato tem coelho. Aí sabe o que acontece? Os policiais conseguiram frustrar os planos dos criminosos há tempo. E quem traz todas essas informações é o nosso repórter Valdir Adriano, que foi lá, acompanhou a história e traz todos os detalhes para a gente. Vai lá, Valdir. Foi na noite desta quarta-feira. A dupla foi interceptada no momento em que pretendia cometer assaltos na zona centro-sul da capital. Os policiais militares faziam um patrulhamento lá na Avenida André Araújo quando perceberam a dupla suspeita andando pela avenida. Ao abordá-los, eles encontraram uma pistola 765. Foi então que os militares descobriram que a dupla pretendia roubar comércios na região. O armamento de uso restrito apreendido com os suspeitos estava municiado. Na abordagem foi constatado que havia uma arma de fogo. A equipe foi mais ágil e percebeu a ação, fez a abordagem e evitou um roubo. Os homens foram identificados como Alexandre Barroso Gomes, de 30 anos, que já tinha uma passagem por roubo tentado. e Christian Wendel Menezes Rodrigues, de 18. Os criminosos foram indiciados por porte legal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Olha só, que dificuldade, hein, gente? Olha só. Vocês lembram aí do caso dos PMs mortos pelo colega de farda ali na última sexta-feira? Continua com muitas perguntas ainda. E assim, gente, quando nós vemos uma situação como essa, nós lembramos aí que... Quando você não está esperando, né? Claro que você não está aguardando uma situação como essa. E quando pega todo mundo de surpresa, pior ainda. O advogado-tenente, apontado como o autor dos disparos, fez novas revelações sobre o caso. Ou seja, finalmente tem mais alguma coisa que vai ajudar a polícia, que vai aí ajudar também a família, porque a família nesse momento é aquela que sofre, é aquela que o coração dói, é aquela que não dorme. Muitas vezes tomam até um remédio para você ficar mais calma, mais tranquila, porque não é fácil, não é fácil ver uma situação como essa. Falamos muito sobre esse assunto aqui no nosso programa. E assim, mostramos com uma situação como essa, assim, além de triste, além de ter tomado, assim, de assalto todo mundo, de toda a família, também os colegas de fardos. E aí vamos trazer todo esse material agora, toda essa matéria, com o repórter Márcio Azevedo, que acompanhou durante todo o mês esse fato. E agora traz essas novas revelações, e você está na tela a partir de agora, Márcio, é com você. Segundo o defensor do tenente, Joselito Pessoa, o cliente dele contou que na noite de sexta-feira foi convocado para comparecer na sede da 18ª SICOM, no Novo Israel, onde todos os PMs trabalhavam. Ao chegar no local, havia uma festa na sala do comandante. Ele lembra quando saiu de casa, recebeu um chamado do comandante da SICOM, onde o comandante determinou que ele comparecesse lá na sala da SICOM. Ele chegou na sala da SICOM e se deparou com uma festa de compraternização, em razão da comemoração das promoções. Por ali ele permaneceu e de lá eles saíram para o bar. Segundo o advogado do quartel, os quatro policiais seguiram para um comércio aqui na Colônia Santo Antônio, onde se encontraram com o borracheiro Robson e começaram a beber. Daqui foram até uma casa de shows no Tarumã. A defesa afirma que daquele momento, na casa de shows até a hora do crime, o tenente não se lembra de absolutamente mais nada. A defesa do tenente J. Pessoa confirmou que o policial era alcoólatra e ex-usuário de drogas, mas que ele não relatou ter consumido entorpecentes no dia do crime. Nós precisamos de laudo, porque essas especulações em dizer que foi o tenente, em momento algum a defesa aqui aponta que tenha sido o Robson, sabe? Então, os tiros saíram da arma do tenente, quem vai dizer a perícia? Os tiros saíram da arma de quem? Eu digo para você que são quatro armas. Duas armas estão com 15 munições intactas. E duas armas estão com 11 munições intactas. Quatro foram deflagradas. Uma é a arma do tenente. E a outra arma é de quem? O laudo pericial de todo o material coletado na cena do crime está sendo analisado no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Será ele que vai afirmar de onde partiram os tiros e se os cinco envolvidos estavam alcoolizados ou sob o efeito de droga? Morreram na confusão o cabo Graziano Negreiros e o sargento Edisandro Lousada. O major Lourde Nilson Lima continua internado. O tenente está preso. E o borracheiro deve fazer exames toxicológicos em uma clínica particular nesta quinta. Segundo a família dele, foi um pedido do advogado de defesa, que também orientou a não dar entrevista. Gente, é aquela história, né? A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Isso é fato. Agora, eu ouvindo aqui leiga, porque aqui a Márcia é advogada. Ela saberia realmente falar sobre leis, alguma coisa assim a mais. Eu sou uma pessoa leiga. Mas quando eu escuto que uma pessoa, de um determinado momento da saída deste local para o outro, não lembra de mais nada, sendo que da arma dele saiu aí, é o que estão falando. Segundo informações da polícia, da defesa, que essa arma também de lá foram disparados alguns projetos. Então, você fica pensando, mas peraí, como é que é isso aqui? Peraí. Eu não consigo entender muito bem como se sai de um local para o outro, a não ser que ele fosse sonâmbulo, ou se de repente ele estivesse em outro mundo mesmo, para não lembrar de uma situação como essa. Então, é um crime, é um caso que chocou a cidade. Chocaram também aí os amigos de fadas, eram dois amigos que chocaram aí toda uma corporação em relação a uma morte como essa, tão brusca como essa. Na verdade, o que eles queriam era apenas se divertir, estarem juntos, entre amigos. E aí, o que falaram também é que houve um surto desse rapaz, que ninguém entendeu muito bem, mas foi falado muito isso, que houve um surto. E com isso, aconteceu aí esses disparos contra esses dois rapazes, esses dois PMs que também eram amigos. Então, é aquela história, tá, gente? Amigos, você tem que tomar cuidado, tem que fazer uma seleção muito, assim, sabe? Muito correta, assim, com quem você sai, porque você não sabe com quem você está saindo. Coração do povo é lugar com onde você não anda, você não sabe quem são essas pessoas. E muitas vezes, nós achamos que estamos saindo com pessoas que vão realmente, assim, né? Perdão, se divertir com a gente. E, na verdade, estão até se preparando para fazer algo que a gente nem sabe. Sabe aquela história, assim, que, às vezes, é falado para alguém alguma coisa, do amigo do amigo, e você não sabe que aquilo aconteceu? E, às vezes, a pessoa até quer revidar aquilo, sem você saber que aquilo vai acontecer. Isso acontece muitas vezes. Eu, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa leiga nisso. Mas eu, olhando como uma pessoa, né? Olhando como uma jornalista, olhando como uma pessoa do povo, porque eu me considero essa pessoa, sim, uma cidadã e uma pessoa do povo, uma pessoa que ama as comunidades, olhando uma situação como essa, eu estou achando pouco provável que essa defesa consiga, aí, defender desta forma. Eu acho bem complicado. Agora, essa foi uma briga que aconteceu, e vamos falar de uma outra briga, porque, meu amigo, para não, ó. Nem para e nem fica pouco. É assim mesmo. Investigado aí, ó, o investigador da polícia civil se envolve numa briga. Pela fé, gente. Dentro de um bar localizado no bairro Morada do Sol, bem pertinho, né? Depois do ocorrido, um homem não identificado acabou sendo atingido com um tiro disparado pela arma do policial. Gente, e aí? E aí, você quer segurança? Quando você vê um policial, você também pensa na segurança? Aí, o que acontece? Você se depara com uma situação como essa. Com as informações, quem traz para a gente agora é o Luiz Rodrigues, que traz todos os detalhes dessa matéria aqui, no Agora. É isso mesmo, Patrícia de Paula. O caso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, em um bar localizado no bairro Morada do Sol. O investigador Cássio estava no local com algumas pessoas, quando um homem não identificado acabou se aproximando e abriu uma discussão com ele. Rapidamente, os dois se envolveram em uma briga corporal. Depois do ocorrido, Cássio saiu do local e foi para a frente para tentar tirar o carro. Foi quando ele foi impedido por este mesmo homem que iniciou uma nova discussão. Pessoas acabaram cercando o carro do policial e ele acabou sacando a arma para tentar se proteger. Foi quando uma terceira pessoa acabou batendo em sua mão, a arma caiu no chão e este mesmo homem que havia se envolvido com ele na briga dentro do bar, pegou a arma e disparou várias vezes contra o veículo. Uma pessoa que estava acompanhando o investigador acabou sendo ferida, foi atendida num pronto-socorro ali próximo e passa bem. Agora este homem, que não pode ser identificado, foi preso em flagrante, trazido até o 12º distrito e agora será encaminhado para a audiência de custódia. O investigador não quis gravar entrevistas, preferiu sair sem conversar com a imprensa e o delegado plantonista também preferiu não falar. Eu volto com você, Patrícia. Muito obrigado, Luiz. Agora vamos torcer que nessa audiência de custódia, as pessoas vejam mais detalhadamente essa situação, porque para sair, sabe aquela história vou ali e volto já? É assim que acontece, muitas vezes. Muitas pessoas são encaminhadas para essa audiência e infelizmente, poucas horas depois, ninguém fala mais nada sobre o assunto. Vamos aguardar que este não seja mais um assunto como esse, que seja levado a sério, são vidas, são pessoas que têm o direito de voltar para casa. Essas pessoas que não saem de casa, assim como eu e você, nós temos o direito de voltar para casa. Ninguém tem o direito de tirar a vida, de atirar, de machucar, de bater. Negativo. Acontece, acontece. Agora pense nos seus direitos, porque nós também temos os nossos. Aí você segue com uma dor de cabeça de casa, um problema, brigou com a mulher e vai descontar no povo na rua. Se for assim, vai ficar muito fácil. Todo mundo vai morrer na rua, porque todo mundo briga das vezes em casa. Não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Que essa audiência de custódia seja feita uma audiência de uma forma séria, concisa, olha os detalhes, quem são as pessoas que foram prejudicadas nisso tudo, quem não foi prejudicado, tem que ter isso aí, tem que ter esse olhar. Porque se não tiver esse olhar, meu amigo, vai ficar isso, por isso mesmo e acabou. Bom, três menores foram apreendidos depois de assaltar um mototaxista na nossa querida Maués, lá no interior do estado. Os policiais chegaram até os infratores por meio de uma denúncia anônima. No momento da apreensão, um deles ainda tentou, olha só, gente, cara de pau, intimidar os PMs com um pedaço de madeira. Mas aí foi desarmado pelos policiais. Amigos do mototaxista e familiares dos menores se aglomeraram no local e houve um pequeno tumulto. Com o trio ainda foi apreendido uma faca estilo peixeira. Os menores permanecem detidos na delegacia de Maués. Diz pra mim se esse povo não tá um povo assim bem avançado, hein? A modernidade chegou, o povo tá avançado, ninguém tem medo de nada, ninguém teme mais nada. Porque quando uma pessoa chega como essa, com um pedaço de madeira, e tem coragem de atacar a polícia, aí eu te digo, rapaz, esse daí, esse é cabra mesmo, que não tem medo nem de morrer, não tem medo de ser preso, não tem medo que aconteça nada com ele. Porque quando se faz uma coisa como essa, você tem que estar preparado. Aí quando a polícia quer ajudar a população, porque a polícia, a função dela é defender a população, é defender a pessoa de bem, as famílias. Não importa onde seja, se é Maués, Parintins, Taguatiara, Manaus, não importa. A defesa tem que ser a mesma. Aí a pessoa vai defender, uma pessoa coloca uma farda, vai pra rua defender, e um cabra desse aí, pega uma madeira, e quer bater aí no policial, pra sair correndo, pra fugir, aí é demais pra minha cabeça. Aí é uma coisa que não dá pra eu digerir muito bem, não. Eu posso até entender, agora digerir é que vai ser o problema. Então tá aí as imagens que vocês estão vendo, né, dessas escadas, desses três menores aí, que foram apreendidos, depois de assaltar um mototaxista. Ô, meu amigo, mototaxista trabalhando, né, amigo? E ainda se depara com uma situação como essa, né? Infelizmente. Um grande abraço aí, pra todos vocês, aí do interior do município de Maués. Saindo de Maués, eu vou direto para Parintins, essa cidade maravilhosa, que olha só, gente, por motivo de segurança, a delegacia do município suspendeu, acredite se quiser, deixa eu até ficar aqui mais pertinho, tá? O registro de boletim de ocorrência, depois das 18 horas. Não, eu falei certinho. Você tá ouvindo errado, não. É desse jeito mesmo. E quem vem dar as informações pra gente é o Tadeu de Souza, direto do estúdio do Agora, em Parintins. É com você, Tadeu. Alô, Patrícia. Alô, Manaus. Alô, colônia parintinense, radicada na capital do estado. Patrícia, a nossa delegacia de polícia, que é uma delegacia que há muito tempo não recebe nenhuma reforma, ela está agora, a carceragem está com 12 presos de justiça que estavam sendo ameaçados na unidade prisional de Parintins. Essa realidade levou a delegada Alessandra Frigueiro a tomar uma medida. Ela suspendeu o atendimento ao público, o registro de boletim de ocorrência. É uma questão de segurança da própria, dos próprios policiais que trabalham na delegacia, no horário da manhã e também no horário da noite. A reportagem está na tela do Agora. Por motivo de segurança, a delegada Alessandra Trigueiro, que está respondendo pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia, publicou uma portaria interrompendo o atendimento ao público com registro de boletim de ocorrência na 3ª DIP nos seguintes horários. Entre 12 horas até 14 horas e à noite, a partir das 18 horas, quando apenas está na delegacia o plantonista. Olha, essa medida, ela é necessária, porque a gente precisa... Uma das coisas que a cúpula da segurança pública do Estado do Amazonas precisa urgentemente é olhar a delegacia de Parintins, que há muito tempo não recebe nenhuma infraestrutura. Nós precisamos de investigadores, nós precisamos de escrivãos, nós precisamos de delegados. Nós já tivemos cinco delegados, nós temos dois. E isso dificulta o trabalho. E agora, com essa nova situação, Patrícia, ficou muito grave a situação. Inclusive, uma fonte extraoficial, é só uma informação extraoficial, uma fonte do agora, nos disse aqui que já houve até um bilhete, já deixaram até um bilhete na delegacia, dizendo o seguinte, não resgatamos presos porque não queremos. Essa investigação é sigilosa, e essa fonte que tem acesso, me disse que há uma investigação. Quer dizer, então, diante dessa situação, a delegada tomou essa medida absolutamente correta para evitar problema maior, entrada de armas, enfim, evitar uma situação mais grave. Volto com você no estúdio, Patrícia. Muito obrigada, Tadeu. E quando eu escuto uma história como essa, eu não sei se eu vou rir, ou se eu vou chorar. Porque você imagina que você só pode fazer o boletim de ocorrência, entendeu, gente? Olha só, registro de boletim de ocorrência, depois das 18 horas, nada. Ou seja, você só tem até as 18 horas, se acontecer alguma coisa depois, isso daí, gente, já foi. Não dá. Dá para imaginar uma coisa como essa? Meu amigo Tadeu, que coisa, hein? Agora, deixa eu ir direto ali para o bairro Novo Israel, gente, chuva. A chuva continua caindo na cidade. É uma preocupação, dá uma visão, porque eu estou aqui dentro, eu estou ouvindo um pouquinho daqui, aqui fora do estúdio, gente, essa chuva. E aí o nosso repórter está lá agora, o Juliano, ao vivo no bairro Novo Israel, para falar para a gente o que está acontecendo, infelizmente, infelizmente, nesse local. Ele está ao vivo. Então, deixa eu chamar aqui, deixa eu chamar aqui, o nosso amigo Juliano Couto. Olá, Juliano. Nossa, Juliana. Vamos lá, Ju. Oi, Patrícia, bom dia para você. A gente fala aqui ao vivo do bairro Novo Israel 1, onde acabou acontecendo aí mais um desabamento de terra. Uma casa acabou sendo prejudicada aqui na rua Laodiceia. Olha só aqui atrás, vou pedir para o Léo e mostrar para a gente como que ficou aqui a situação da casa. Não deu para aproveitar praticamente nada. A casa ficou completamente destruída. E isso aconteceu ainda há pouco, viu, Patrícia, por volta de 10 horas da manhã. Léo, e mostra aqui esse outro lado, olha só, aquela casa verde ali, a gente já conversou com a Defesa Civil, ela também está comprometida e pode desabar a qualquer momento. Agora, a situação aqui é que do lado desta casa havia um grande muro de pedra e esse muro acabou desabando e caindo em cima aqui da casa da dona Damiana. A dona Damiana estava explicando para a gente que ainda há pouco, quando aconteceu o desabamento, as portas da casa travaram e eles escaparam pela janela, né, dona Damiana? É, foi isso mesmo, pela janela, só que a gente conseguiu sair. Meu genro pulou pela janela, pegou as filhas dele e depois pulou eu e minha filha. Já fiquemos aqui na frente, já, só esperando a casa cair. Agora, imagina o desespero que a dona Damiana passou, Patrícia, porque dentro da casa moram sete pessoas, inclusive três crianças e uma criança de dez meses, nem tem nenhum ano ainda. Imagina todo mundo nesse desespero tentando sair de dentro da casa pela janela. Eu tenho certeza que vocês ficaram muito preocupados com as crianças, né, dona Damiana? Fiquei muito preocupada com elas, porque minha filha ficou gritando aí dentro de casa e eu fiquei desesperada, achando que tinha caído em cima delas. Agora a senhora perdeu sua casa e não tem para onde ir, né? Não tenho para onde ir, perdi tudo. Que situação? A senhora morava aqui já há algum tempo, né? Já, já morava já há 20 anos, já. Nunca pensei em passar por isso, né? Nessa situação. No momento em que a senhora percebeu que a casa estava estralando, que estava com um barulho estranho, a senhora já sabia que mais ou menos o pior poderia acontecer? Sim, já imaginava, sim. A minha preocupação mais era com as crianças dentro de casa. Já tinha avisado já para a vizinha que esse muro dela estava muito alto, mas ela ficava até chateada comigo, ela e o marido dela, por causa disso. Quer dizer que o muro dessa casa verde que a gente acabou de mostrar aqui, que o Léo está mostrando, foi que desabou em cima da sua casa, ocasionando essa tragédia aí, né? Sim, foi. Foi ano passado que ela mandou construir. Não sei quantos meses está, não sei se está com seis meses, mas foi por aí. Foi ano passado que ela mandou construir. Olha, essa aqui é uma área de barranco aqui no bairro Novo Israel 1. A rua Laudiceia fica ali em cima e na sequência a gente tem várias outras casas. É uma área muito alta, vou pedir para o Léo mostrar aqui. Olha só a altura que a gente está. Aqui embaixo a gente tem outras dezenas de casas. E aí esse barranco aqui, de acordo com a Defesa Civil, ele corre o risco de desabar, inclusive caindo em cima dessas outras casas. Vai ser feito um mapeamento aqui da Defesa Civil para saber se outras famílias devem ser retiradas aqui do local. Por enquanto, a gente continua acompanhando essa situação aqui. Volto com você aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Juliano. Assim, infelizmente a gente tem que mostrar situações como essa e quando eu vejo ali a Damiana olhando, sabe quando a pessoa ainda não caiu a ficha? Foi assim que eu vi essa senhora agora. Ela olhando para tudo aquilo no chão e pensando nossa, caiu tudo. Eu perdi tudo mesmo hoje? Que coisa assim absurda. Sabe aquela história quando a pessoa vai chegando e vai olhando assim nossa, aconteceu tudo isso mesmo comigo? Infelizmente aconteceu. Nós vimos ali que ali também é uma área de risco. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês rapidamente. Todas as pessoas têm o hábito de construir a casa, a sua casa. Eu entendo todo brasileiro, o sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria. Eu sei como é isso, gente. E aí se você tem essa condição, você juntou aquele dinheirinho para comprar o cimento, o tijolo, aquele esforço, você pegou o seu FGTS, eu entendo tudo isso. Mas quando você constrói, você precisa de alguém que possa olhar este local, entendeu? Para olhar este local e dizer assim, realmente pode ser construído aqui uma casa. Essa imagem que você está vendo agora, ela é ao vivo do bairro Novo Israel. Então, segundo a Damiana, essa casa verde tinha construído aí um muro e esse muro com essa chuva desabou sobre a casa dela e a casa dela veio abaixo, como você também está acompanhando aí agora aqui no vídeo aqui no nosso programa. Então, quando a pessoa faz um muro que, gente, eu vou fazer só um murinho, é só um puxadinho. Não, peraí, para tudo. Não tem que ser só um muro, um puxadinho. Um muro, um puxadinho precisa de um engenheiro, precisa de um arquiteto. Não tem jeito. Não, mas eu sei fazer porque eu já vi uma pessoa que fez e eu sei fazer igualzinho. Não, gente, para, porque você pode estar arriscando a vida de pessoas onde você faz um tipo de construção que aí pode trazer algum problema para você. Tá bom, gente? Mas um grande abraço a todos aí do Novo Israel para você também, viu, Damiana? Que pena isso ter acontecido. Bom, gente, e hoje a gente recebe no estúdio o paroco da igreja São Sebastião, né, o Paulo Xavier, que daqui a pouco ele vai entrar porque, olha, vai ter um festejo. Eu vou até falar, vou até espalhar também, aproveitar, né, porque esse festejo é de São Sebastião que é no dia 20 de janeiro e acredite, olha que coincidência, é o dia do meu aniversário. Já pensou? Vamos dar uma olhazinha. Dia 20 de janeiro é a festa do nosso padroeiro São Sebastião. Você é nosso convidado para participar da procissão e da missa que encerra todas as nossas atividades nesse novenário. O tema deste ano é sobre o sínodo da Amazônia. São Sebastião e o síndodo para a Amazônia. Festejos de São Sebastião. Você é nosso convidado especial. Participe conosco. Que bonito, estamos recebendo aqui o Frei Paulo. Deixa eu aproveitar e dar um abraço no senhor, porque a gente se encontrou na rua um dia desse. Eu estava fazendo uma matéria, eu vi o Frei sentadinho ali na praça, eu olhei, aquele ali é o Frei, eu vou conversar com ele, não foi o Frei? E aí estávamos fazendo uma matéria sobre as pessoas que tem essa discriminação que é um absurdo e o senhor foi assim, deu um show na nossa matéria. Muito obrigada, seja bem-vindo ao programa, viu? E vamos falar desses festejos que são tão importantes, um festejo tão importante para a nossa cidade, não é Frei? Pois é, nós estamos já, amanhã iniciaremos toda a caminhada dos festejos de São Sebastião. O nosso padroeiro, padroeiro das nossas comunidades, nós andando pelos rios da nossa Amazônia encontramos tantas comunidades que refletem a experiência de São Sebastião como aquele que assumiu o seguimento de Jesus, que deu testemunho da sua fé. Isso é muito importante para nós. Então você está sendo convidado a partir do dia 11, amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas, estaremos refletindo, rezando, cantando, louvando ao Senhor, bem dizendo o seu nome na pessoa de São Sebastião, que um jovem militar deu o seu testemunho de fé, ajudou as pessoas e tem ajudado todos nós a perseguirmos o caminho do Senhor, a não desistirmos. E este ano, nós estamos em comunhão com toda a igreja, no mundo todo, que o Papa está convocando para refletir sobre a Amazônia. E é essa Amazônia que nos anima a pensar na evangelização, na nossa pastoral, na nossa missão. Que caminhos a igreja tem que aprender com a Amazônia a poder evangelizar. E como é bonito nós podemos usar esse período, esse tempo dos festejos do nosso novenário, onde os devotos, os fiéis, as pessoas, as famílias, os jovens, as crianças, participam e refletir de que maneira nós podemos testemunhar a nossa fé, de que maneira nós podemos viver profundamente esse nosso batismo. E vamos falar nos dias desse festejo, para fazer esse convite. Exatamente. Dia 11, então amanhã, sexta-feira, inicia os festejos às 18 horas, celebração da Eucaristia, cantos, novenas, e depois nós vamos fazer, iniciar também o arraial, aquele arraial bonito, a participação das pessoas. Nesse final de semana, agora, 11, 12 e 13, nós estaremos dentro, nas salas e nos auditórios que nós temos dentro da nossa área ali. É por causa da chuva, né, a situação não está muito fácil. A gente sabe que janeiro chove, mas esse ano está chovendo demais. E no final de semana, 18, 19 e 20, que é já a festa do padroeiro, nós faremos ali na frente da igreja, aproveitando a rua 10 de julho, aproveitando também o Largo, a oportunidade para a gente poder usar o Largo, as pessoas poderem visitar o Largo e é uma forma da gente poder se encontrar. O resgate do arraial é fundamental porque isso faz parte da nossa história, da tradição. Quem sabe o Largo São Sebastião é o nome do santo. Então, vamos usar esse Largo como uma grande oportunidade da convivência, da harmonia, da fraternidade, para a gente poder fazer caminhos novos para a igreja e para a ecologia integral. Isso é muito importante a participação. Eu já participei dessas permessas que eu tenho na frente. E assim, gente, é um momento muito gostoso em família porque todos se reúnem, reencontram os amigos, tem um motivo especial, porque quando se fala festejo, as pessoas lembram logo só da própria festa ou do que vai comer ou do bate-papo, mas é mais do que isso. Um evento como esse é muito mais do que isso. Certamente, é o encontro das pessoas. Aproveito, muitas famílias aproveitam esta ocasião para se encontrar há tanto tempo que hoje já se mudaram dali ou estão em outra atividade, mas voltam no período dos festejos, da festa, do arraial para ver as famílias, para atualizar a conversa, para se encontrar, para dar aquele abraço. É importante a gente resgatar esses valores que são fundamentais nesse exercício tão bonito da cidade, porque a cidade às vezes nos tira a convivência, a gente fica com medo de ir, às vezes falta segurança e tantas outras coisas, mas a gente garante, vamos estar com segurança, você pode estar lá com suas crianças, sua família, vamos resgatar esses valores que são fundamentais para nós. Pronto, um convite feito e se eu fosse você eu não perdi esse convite não, é porque eu vou lá, é porque Freire, deixa eu lhe contar uma coisa, ninguém está ouvindo a gente, dia 20 é meu aniversário, o dia de São Sebastião, vou estar lá nessa quernessa, meu amigo, eu quero comer, tudo bom? Muito obrigada pela sua vinda ao nosso programa, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o nosso programa agora, gente, daqui a pouco eu tenho um festival aqui, tem imagens, mostra, gente, tanta gente bonita, não, eu vi assim, sabe quando entra aquelas mulheres lindas assim no estúdio? Tantas mulheres lindas daqui a pouquinho vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer aqui no interior do nosso estado e você vai ficar a parte de tudo, mas tem que ficar ligado, não sai daí, pega e desliga o fogo do arroz e feijão porque você não pode queimar, você vai amar a entrevista também, essa entrevista com o Freire foi maravilhosa, tem uma outra muito bacana também, então fique ligado que é o programa agora aqui pela TV em Tempo, voltamos já! Aplausos 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 Aplausos